Hoje é dia de falar sobre empresas da Bolsa e essa daqui é uma das maiores pagadoras de dividendos. Ela faz parte do índice da B3 das grandes empresas que pagam rendimentos aos seus investidores e hoje nós vamos conhecer muito mais sobre os negócios da SLC Agrícola. A SLC Agrícola foi fundada em 1977 e ela é hoje uma das maiores produtoras mundiais de grãos e de fibras. Mais especificamente, ela é focada em três commodities, milho, soja e algodão. Inclusive, ela foi uma das pioneiras em abrir o seu capital nas Bolsas de Valores porque não era muito comum que as empresas do setor agrícola fizessem IPO e a SLC Agrícola realmente foi uma das primeiras. E como que funciona o seu modelo de negócio? Bom, alguns pontos aqui merecem destaque logo de cara para você entender bem. O primeiro ponto é que ela faz as suas operações agrícolas em terras próprias. A maior parte da produção da SLC Agrícola é feita em fazendas que ela detém a propriedade. Mas o segundo ponto que eu quero trazer aqui é que ela também faz operações em fazendas arrendadas. Então, próximo às fazendas que ela detém a propriedade, existem outras propriedades rurais. Então, o que ela faz? Ela faz o arrendamento dessas propriedades para poder produzir em cima desde que seja próximo à fazenda dela. Deixar isso bem claro. Esses contratos têm prazo em média de duração de 7 a 8 anos e eles são indexados com o preço da saca de soja. E o terceiro ponto é que ela também faz algumas aquisições de terras brutas para fazer uma transformação e depois vender. Basicamente, a empresa tem dentro da sua estrutura um braço imobiliário para facilitar essa compra e venda de terras agrícolas. E onde estão localizadas todas essas fazendas? Bom, você está vendo aqui na tela, olha só. Então, o que significa essas corzinhas aí que você está vendo no mapa? Esses quadrados em branco são as fazendas próprias, aquelas que elas detêm propriedade, tá bom? E aí, quando você olha esse quadradinho azul, são as fazendas que ela tem 82% da propriedade, mas aí tem uma outra empresa que tem 18%, tá bom? E aí você tem aquelas parcerias Joy Ventures, que são os quadradinhos laranja e o quadradinho marrom. Lá no começo eu falei que ela faz produção de milho, soja e também de algodão. E quanto que cada uma dessas aí representa de área plantada e também quanto que cada uma dessas traz de resultado para a empresa. Começando à nossa esquerda, o gráfico de pizza, área plantada, maioria absoluta é de soja, 53%. Só que daí quando a gente vai para a pizza do meio, temos a informação bem interessante de que o algodão não é a maior área plantada, mas é a que traz mais receita. E em segundo lugar vem a soja, seguido do milho lá, com 10% apenas. E quando a gente olha para os resultados operacionais, aí o algodão fica mais importante ainda e o milho fica menos relevante. Então, esse daqui é muito importante você saber, você entender a importância de cada uma dessas culturas para a companhia. Quando a gente fala de produção agrícola, tem algo que você não pode deixar de fora, tem que analisar que é a questão da produtividade. O que significa isso? As fazendas, as terras agrícolas, elas são mensuradas em hectares. Cada hectare corresponde a 10 mil metros quadrados. E aí você tem que saber quanto que consegue produzir daquela commodity dentro desses 10 mil metros quadrados. E a produtividade da SLC agrícola de algodão, você lembra como o algodão é o mais importante para os resultados operacionais? Então, aqui você está vendo a produtividade do algodão da SLC agrícola, destacado em amarelo e comparado com o Brasil. Olha só que interessante, as fazendas da SLC agrícola são mais produtivas que a média das fazendas brasileiras. Ela também é mais produtiva que as terras agrícolas da China, Estados Unidos, Paquistão e Índia, que são os maiores produtores de algodão em pluma. Então, esse número aqui é muito importante o investidor saber. E quando a gente fala da produtividade da soja, o histórico das últimas três safras, mostra esse número aqui que a SLC agrícola, ela tem uma produtividade maior que a média brasileira. Só que acontece, se você olhar esse gráfico, média dos últimos três anos, a produtividade dela está acima dos Estados Unidos. Só que os números mais atualizados mostram, primeiro trimestre de 2020, especificamente essa safra de 2019 e 2020, a produtividade do Brasil acabou reduzindo do que a média que a gente estava acostumado a ter e a produtividade da SLC agrícola acabou crescendo. Então, basicamente, você tem a produtividade da SLC agrícola maior que a produtividade em terras agrícolas norte-americanas de soja. E a nossa última cultura é o milho, a melhor fazenda, eles sempre mostram qual é a melhor fazenda como produtividade, depois a média da SLC como um todo, você viu que são várias propriedades, e comparado com a média do Brasil. Então, nas três culturas, a SLC agrícola tem maior produtividade do que as fazendas brasileiras em geral. E já que a gente está falando de commodities, eu vou mostrar algo aqui que eu tenho certeza que a maioria nunca viu. Só que é muito interessante, é um conteúdo muito valioso para você entender mais ainda sobre esse setor que realmente movimenta o mundo. Em azul é a produção mundial de algodão. Em laranja é o consumo mundial de algodão. E o legal desse gráfico é que ele é longo prazo mesmo. Ele começa lá em 2011, 2010, 2011, e vai até agora 2019, 2020. E o que significa as barras verdes embaixo? É o gap, ou seja, a diferença entre a demanda e a oferta. E o que a gente percebe? Que 2019 e 2020, que é o último ali à direita, ele está com um gap. E esse gap de 11 milhões de fardos significa que a produção está maior do que o consumo. Quando a gente vai para a soja, a gente tem um gráfico um pouquinho mais estreito. Então, basicamente, o consumo de soja, neste mesmo período, lembre-se que a gente está vendo o último ali à direita, esse consumo, ele está maior que a produção em 10 milhões de toneladas. E quando a gente vai para o milho, e nós temos um gap, o consumo também é maior do que a produção, e esse gap é de 21 milhões de toneladas. Então, quando a gente pega o preço dessas commodities na Bolsa Global, que até antes do cenário da quarentena e todos os problemas, tanto a soja quanto o milho, eles estavam ali meio que no zero a zero no gráfico. Você pega ali o finalzinho de fevereiro até março, estava meio que no zero a zero. E aí, com todos esses problemas que nós vivenciamos, todos eles caíram. Isso é visível. Só que o algodão, ele já estava apresentando uma queda há um tempo anterior a todos esses problemas. E muito disso é reflexo exatamente do que a gente acabou de ver. uma oferta maior do que a procura pelo produto. Bom, e você sabe que plantações são através de ciclos, né? E eu vou explicar para você como é que funciona o ciclo da SLC Agrícola. Então, atualmente, a gente já passou pela colheita da soja, que foi aí nos primeiros meses de 2020. E agora, a gente está em junho de 2020, é a colheita da primeira safra do algodão. E a partir de julho, nós temos a continuação da colheita da primeira safra do algodão e a colheita da segunda safra. E também temos a colheita do milho, ok? E depois, mais uns meses para frente, já começa o plantio da safra 2020 e 2021 da soja. Então, vamos falar mais do que aconteceu no primeiro trimestre de 2020. tem notícia boa, hein? Então, quando a gente olha aqui a receita líquida, nós temos um crescimento de 2,2% quando a gente compara o primeiro TRI de 2020 com o primeiro TRI de 2019. E olha, agora eu vou falar sobre os ativos biológicos da SLC, que são muito importantes para você entender o modelo de negócios. Ele reflete a expectativa da margem bruta. Então, como é que funciona isso na prática? Bom, você tem o preço de venda na fazenda, ok? Menos os custos unitários das lavouras que se encontram em transformação biológica no período da apuração. E quando você pega ali o primeiro TRI de 2020, você vê que houve um aumento, né? E um aumento muito considerável. Quando esse cálculo foi realizado lá em 2019, as premissas eram umas. Só que, o que acabou acontecendo na prática, né? Houve uma melhoria nos preços e também na produtividade. Então, isso acabou fazendo com que aquele valor justo lá fosse subestimado. E agora vem a segunda parte aqui que eu vou falar. Você já vai entender que uma se conecta com a outra. Então, aqui você está vendo o custo dos produtos vendidos. Teve ali um crescimento do algodão em pluma, um crescimento caros de algodão, do milho. De forma geral, cresceu 16,9%. Só que agora há pouco eu expliquei a variação dos ativos biológicos. E agora você está conferindo aqui a realização do valor justo dos ativos biológicos. O que significa isso? Significa que é uma contrapartida daquela variação do valor justo que é apurado no período da colheita. E é contabilizado à medida que os produtos são faturados. Então, olha só que interessante. Isso daqui, se você acaba não entendendo, você não vai entender por que a CLC chegou no resultado final que você vai conferir daqui a pouquinho. Bom, e agora a gente subtrai os gastos com vendas, que é menos 42 milhões. A gente subtrai os gastos com despesas gerais e despesas administrativas, que foi menos 16 milhões. E a gente chega às receitas e despesas financeiras, você está vendo na tela aqui. E eu destaquei em amarelo para você, foi de menos 25 milhões e 700 mil no primeiro tri de 2020, comparado a 20 milhões e 500 mil no primeiro tri de 2019. Então, a gente teve as receitas, a gente vai subtraindo tudo isso que eu já expliquei para você, e a gente chega no resultado final, que é o lucro líquido. Ele acabou aumentando 40,4%, chegou a 156 milhões, 397 mil no primeiro tri de 2019. E é evidente que aquela explicação que eu dei para você sobre a variação dos ativos biológicos foi uma das principais causadoras deste resultado positivo do lucro líquido da SLC Agrícola. Metade da análise é o lucro líquido. E a outra metade do investidor de longo prazo é o fluxo de caixa operacional. E eu sempre mostro aqui para você o fluxo de caixa gerado nas operações. Ele acabou sendo 14,3% melhor no primeiro tri de 2020 comparado ao primeiro tri de 2019. E nós nunca podemos deixar de lado a estrutura de capital de uma companhia. Como é que está o endividamento da SLC Agrícola? O verdinho clarinho é o resultado operacional, o EBITDA ajustado. O que a gente tem em verde é a dívida líquida, ou seja, tudo aquilo que a empresa tem de dívida, menos o que a empresa tem de caixa e equivalente de caixa. A dívida líquida da empresa é 1 bilhão 448 milhões. E quando a gente faz a relação dívida líquida pelo EBITDA, a gente chega a um indicador de 1,93. O que isso significa na prática? Que a SLC Agrícola precisa de quase dois anos de resultados operacionais atuais para quitar toda a sua dívida líquida. E a gente está assistindo uma série especial sobre grandes pagadoras de rendimentos. E eu separei aqui para você o longo prazo da SLC Agrícola quando o assunto é proventos. Então você está vendo na tela tudo o que ela pagou lá de 2008 até 2020. Lembrando que em 2020 a gente está só no meio. Você não pode comparar com bases anualizadas. Só coloquei aqui para você ter a informação mais atualizada. Só que assim, lembre-se que ainda tem mais seis meses pela frente. Então a gente pega o longo prazo. Um ponto importante é que em 2019 foi realizado um desdobramento. Você então tem que começar a comparar os resultados futuros, principalmente a partir de 2020. Lembrando que houve um desdobramento de ações. Esse gráfico é para ilustrar para você todos os rendimentos que a SLC Agrícola pagou ao longo de todos esses anos. E sabe o que você faz agora depois de tanto conteúdo bom? Você vai aqui embaixo, nesses dois links e escolhe o meu Telegram e o meu Instagram para ter mais e mais conteúdos de alto nível. Porque lá eu posto conteúdos que eu não posto mais em lugar nenhum. Chegamos ao fim do nosso bate-papo de hoje. Espero que você tenha gostado. Um forte abraço e a gente se vê no nosso próximo encontro.